Amor, para! Você é muito boba! Amor, para, amor! Para de filmar o cara! Para de ser burra! Para, amor! Que isso! Moça é muito besta, parceiro! Para de filmar o cara, cara! É, parceiro! Tô ficando só ódio, minha prima! Para de filmar o cara, para de ser besta! Nossa, que bosta!